Se Davi tivesse tido a oportunidade de ver os nossos músicos executando o salmo em todo o tempo, eu louvarei o Senhor, Davi teria ficado muito satisfeito como compositor e como músico. O dedilhar que o Ivan fazia ali no baixo, eu sonhei tocando baixo uma vez, Ivan, mas foi uma viagem, uma viagem, viu? Que sonho gostoso, eu até pensei que aquele sonho ia me impulsionar a fazer aula de baixo, mas que coisa, então eu penso que Davi ficaria muito satisfeito de ver a igreja cantando e os meus irmãos nos conduzindo neste momento de cântico. Nós lemos aqui, o reverendo Robson leu um texto precioso, que fala quem é o nosso Deus, que ele é grandioso, que ele é sem igual, e eu quero então aproveitar esse tempo para a gente ter um tempo de oração, de intercessão. Hoje vocês ouviram o reverendo Robson falar de manhã, hoje a nossa irmã Jacilda, sepultou o seu companheiro, e certamente uma noite longa, difícil, são muitos anos ao lado do homem, da juventude dela, a irmã Jacilda, ela sempre senta aqui próximo da Ana Paula, aqui perto do Ítalo, sempre nas quartas-feiras, nos domingos, está sempre aqui. 82 anos, reverendo? 83 anos, dona Jacilda ainda dirige. Eu me lembro quando ela chegou aqui, o reverendo Robson acompanhou ela semanalmente, estudando a Bíblia com ela, ela veio a professar a fé, e eu estou dizendo isso para quê? Para encorajar a igreja a abraçar, se não literalmente nesse tempo, a irmã Jacilda, a cuidar da irmã Jacilda, cuide da irmã Jacilda. Ela é uma ovelha de Cristo, já aí com 83 anos, e certamente não será fácil essa caminhada agora sem o seu companheiro. Mas eu estou certo também, por outro lado, que o consolador haverá de envolvê-la, haverá de dar consolo a ela, ânimo, para que ela possa prosseguir, e eu penso que Deus faz isso também usando a igreja. Vamos ter esse tempo de oração pela nossa irmã Jacilda, pelos seus familiares, vamos orar pela salvação também do Guarar, vamos orar por nossa família, é uma oportunidade para você orar por você mesmo. Deus, fala comigo nessa noite, fala com o meu irmão que está aqui do meu lado, que está na minha frente, que está atrás, alcance o nosso coração, faz uma coisa nova, extraordinária, para que todos, ao voltarem para as suas casas, possam dizer, foi Deus quem fez, foi Deus quem falou nessa noite. Vamos orar então nesse tempo. Deus bendito, nosso Pai eterno e amado. Nós buscamos ao Senhor Deus, o nosso Pai, o Pai de misericórdias, o Deus de toda a consolação. Está escrito na Tua Palavra, Senhor, que o Senhor Deus é socorro bem presente nas tribulações. E nesse iniciozinho de noite, nós, como família da fé, como povo do Senhor nosso Deus, te imploramos pelo Teu consolo para a Tua filha e a nossa irmã Jacilda. Para com o Seu filho, para com a sua nora, os seus familiares, dispense, ó Deus, sobre eles o Teu bálsamo, o Teu consolo, a Tua graça que envolve, que ampare, que sustenta, que cuida. Faz isso, Senhor nosso Deus. Faz isso por amor do Teu próprio nome, por amor do nome do Teu Filho Jesus, aquele por meio de quem nós te suplicamos esta bênção. Ó Deus, nós lemos aqui nessa noite que o Senhor Deus trabalha para aquele que em Ti espera. aquilo que nós não podemos fazer, que não podemos realizar, mas o coração se encontra descansado na bendita promessa do Senhor, de que o Senhor Deus haveria de fazer. Faz então por nós o que nós não podemos fazer nessa noite. Talvez, quem sabe, a cura de alguém da família. Talvez, quem sabe, a mudança do coração de algum familiar, a transformação, a salvação. Ó Deus, o Senhor pode. E só o Senhor pode fazer essas coisas. Nós te pedimos, talvez seja uma questão de finanças, uma questão econômica. Tu és o Deus de toda a terra. A terra, toda a terra pertence ao Senhor nosso Deus. Então, faz alguma coisa extraordinária, providencial, para a alegria daquele que te busca nessa hora, aquele que espera no Senhor nesta hora, e sobretudo para a glória do Teu nome. Deus, nós estamos implorando ao Senhor, e estamos certos de que isso vem do Senhor nosso Deus. Estamos implorando pela salvação do Guará. Há muita gente nessa cidade que já conhece o Teu nome, que já caminha com o Senhor, como discípulos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas há tantas outras, Senhor, que ainda estão nas trevas, que ainda estão perdidas. Nós queremos te pedir, assim como o Senhor nos acordou um dia, assim como o Senhor nos tirou do sono da morte um dia e nos deu vida em Cristo, desperte também aqueles que Tu amas, aqueles que Tu escolhestes, aqueles pelos quais Cristo morrestes, ó Deus. Chama-os, chama-os pela pregação do Evangelho irresistivelmente, para que eles se curvem diante de Ti e se una à igreja do Senhor no Guará, não apenas à igreja presbiteriana do Guará, mas tantos outros irmãos em outros arraiais que caminham na Tua presença nessa cidade, sejam, ó Deus, conduzidos para estes locais, para essas comunidades que já foram alcançadas pelo Evangelho. Mas, se o Senhor quiser enviar algumas dessas pessoas, centenas delas para estar conosco, nós vamos também recebê-las. E nós te pedimos que o Senhor ajude o conselho da igreja, para que possa pastorear, ajude a igreja do Guará 2 a acolher essas pessoas e a amar essas pessoas como o Senhor Deus nos amou um dia. Nós te pedimos isso, em um nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Vocês não fazem ideia como nessa semana eu me debrucei diante desse texto e pensando assim, eu vou expor logo todo o capítulo que aí a gente encerra. Mas eu não consegui. E não consegui porque entendi de Deus que eu não podia só negar essas verdades que estão do verso 1 ao verso 13. E o tema da nossa mensagem nessa noite é Retrospectiva da História da Redenção. Retrospectiva da História da Redenção. Eu quero convidar você uma vez mais a ficar em pé para a gente ler o versículo de número 1º deste texto. Depois nós avançaremos fazendo a leitura dos demais versículos. Versículo de número 1, diz assim, Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os oficiais, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Deus fale conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que o teu Filho Jesus seja glorificado e exaltado nessa noite e o Espírito Santo, o Espírito da Palavra, da Verdade, também igualmente seja magnificado. E a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Eu não sei você, mas eu gosto, no fim de ano, aquelas emissoras que trabalham com aquele programa retrospectiva, cada qual chamando, dando um nome, mas, em suma, é tudo a mesma coisa. Eu gosto muito, eu às vezes me programo, eu me preparo para ficar assistindo aqueles programas. Às vezes assisto um, num determinado dia, numa determinada semana, geralmente na última semana, né? E eu assisto, vou assistindo, das várias emissoras que colocam, que levam ao ar, esse tipo de programa. Eu vibro com situações de superações, de coisas que aconteceram, de famílias, mas também me entristeço, choro, né? Patrícia, às vezes, fica olhando em frente à televisão, os meus olhos marejados, e ela fala, ah, te peguei chorando aí, né? Então eu choro pelas tragédias que ocorrem na humanidade, de verdade mesmo, choro pelas tragédias, pelas perdas, aqueles crimes bárbaros, bárbaros que aconteceram, e todas essas coisas, mas também vibro com cada coisa bonita que nós vemos. Então, nesse texto aqui de Josué, Josué está fazendo uma retrospectiva, para falar de uma coisa muito importante que vem a partir do versículo 14, mas isso fica para o nosso próximo encontro. Então, nessa retrospectiva, ele vai trazer elementos, basicamente quatro, quatro blocos, nesse verso, do verso 1 até o verso de número 13, sobre a história da redenção, sobre aquilo que Deus fez, como que Deus fez, e como que isso vai servir para estimular o coração do povo a servir ao Senhor Deus, e a escolher continuar na presença de Deus, servindo ao Senhor Deus, sem se afastar do Senhor Deus. Nessa retrospectiva que nós vemos nesses versos, que nós veremos nesses versos, você vai perceber que Josué, ele frisa, ele dá uma ênfase à graça de Deus e à fidelidade de Deus. O que ele quer mostrar, e quer trazer a memória dos seus irmãos, para que eles assumam efetivamente um compromisso diante de Deus, ele quer frisar que tudo que aconteceu, aconteceu por conta da graça de Deus. desde o ancestral, desde a escolha de Abraão, do chamado de Abraão, até a conquista da terra, até a posse da terra prometida, ele vai mostrar, foi a graça de Deus. A graça de Deus operou na história, na vida das pessoas, dos seus ancestrais, e na vida de vocês, e isso tudo para concretizar, para que vocês pudessem experimentar na história de vocês, a fidelidade de Deus. Deus é fiel, tudo que ele falou, ele está cumprindo, e vocês são testemunhas disso. Uma coisa importante nisso, nesse segundo discurso, a semana passada nós vimos o capítulo 23, os conselhos para uma vida vitoriosa, você vai perceber também, que as últimas palavras de alguém, antes de morrer, geralmente, quase sempre, são palavras muito importantes, é aquelas assim, que precisam ser ditas, que precisam ser escolhidas, detalhadamente, minuciosamente, para que elas sejam ditas, e elas fiquem ali, arquivadas na memória do povo. Então, Josué está aí, com as suas últimas palavras do seu ministério, um ancião, já um homem, experimentado, maduro na fé, e ele está, trazendo para o seu povo, para os seus irmãos, as suas últimas palavras, e as suas últimas palavras, elas versam sobre a necessidade do comprometimento. Vocês precisam se comprometer com Deus. Veja só para você notar, como isso faz sentido, depois que ele vai trazer, vai fazer a retrospectiva, no versículo 14, que fica para um outro momento, ele vai dizer, agora, pois, temei ao Senhor. Então, diante de tudo isso, considerando tudo isso, o que vocês têm que fazer, a partir de agora então, com base em tudo que vocês experimentaram, temei ao Senhor. Servi ao Senhor, com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da lei do Eufrates, e no Egito, e servir ao Senhor, nosso Deus. Então, Josué, chega nesse momento, e fala assim, olha, nessa última conversa, que eu terei com vocês, eu preciso que vocês, atentem para a questão, e a necessidade, da obediência, do comprometimento, do serviço, de como que vocês, devem andar, na presença do Senhor, nosso Deus. E Josué, então, relembra o povo, sobre os seus, grandes e poderosos feitos. Os feitos do Senhor, que serão aqui relembrados, antes, eles servem para, antes de falar de serviço, eles servem como que, um combustível, para que o povo, então, olhando para tudo aquilo, rememorando tudo aquilo, pensando em tudo que Deus fez, então o povo tem um coração, já, que é dado, já um coração, derretido, já um coração, curvado, se diante da presença de Deus, para fazer, bom, se é isso, nós não podemos nos esquivar, nós não podemos, deixar de fazer isso, de modo algum, nós precisamos, realmente, acolher tudo isso, porque o que Deus fez, foi demais, foi extraordinário, nós, serviremos sim, ao Senhor, nosso Deus, o Deus dos nossos pais, o Deus, da nossa redenção. Qual o objetivo, então, de falar, antes daquilo que Deus fez, para então, falar, depois, daquilo que é preciso fazer? e é sempre assim, que Deus vai, vai, trabalhar na história, na história bíblica, especialmente, no Antigo Testamento, por exemplo, só para exemplificar, quando Deus, deu os dez mandamentos, ao povo, antes de falar, da exigência, dos dez mandamentos, Deus fala, do que ele fez, pelo povo no Egito, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei, da casa da servidão, lá do Egito, eu tirei, vocês de lá, e uma vez, que Deus, os tirou de lá, Deus então, dá para eles, os dez mandamentos, como se relacionar com Deus, e como se relacionar, com o seu próximo, o povo está saindo, de uma terra pagã, onde imperava o paganismo, onde não tinha, uma ética, do reino de Deus, para balizar, e conduzir, o povo de Deus, e o povo está indo, para uma terra também, onde domina o paganismo, então Deus, quer que o povo, antes de obedecer, antes de acolher, os mandamentos, o povo saiba, nós precisamos, obedecer a Deus, não para conquistar, a salvação, não para conquistar, a redenção, porque Deus, já conquistou, para nós, Deus já nos deu, nós devemos, obedecer, por conta, do que Deus, já fez por nós, então Deus, aqui nesse texto, Josué, está fazendo a mesma coisa, é um padrão, que existe, o tempo todo, isso vai acontecendo, quando nós obedecemos, quando nós fazemos, como nós, dedicamos as primícias, ao Senhor nosso Deus, quando nós, servimos ao Senhor nosso Deus, não servimos, numa expectativa, de sermos retribuídos, por Deus, nós fazemos, porque Deus, já nos deu, sobejamente, abundantemente, é por isso, que a gente faz, é por isso, que a gente serve, algumas perguntas, que eu quero aqui, compartilhar com você, para você pensar, você, consegue, enumerar, pelo menos, três feitos, de Deus, na sua vida, são muitos, feitos, mas aqui, três feitos, você consegue, enumerar, três feitos, que você, não pode esquecer, você consegue, enumerar isso, isso é importante, para que você, no seu dia a dia, semanalmente, você continue, servindo ao Senhor Deus, olha, o que Deus fez por mim, o que Deus realizou, na minha vida, eu jamais, posso, esquecer, daquilo que Deus fez, e meu coração, precisa estar, grato ao Senhor nosso Deus, a segunda pergunta, é, você já teve oportunidade, de compartilhar, com alguém, aquilo que Deus fez, por ti, então, a primeira pergunta, você consegue, enumerar, três coisas, que Deus fez, pode ser, mais de três, mas, três, bem calvinista, três, e, você, tem compartilhado, com as pessoas, aquilo que Deus fez, por você, de como que Deus agiu, de como que Deus, alcançou a sua vida, você sabia, que a nossa geração, segundo os, estudiosos, alguns teóricos, ela é uma geração, que gosta de ouvir histórias, histórias autênticas, história, de carne e osso, de gente de carne e osso, que chega e fala assim, eu tenho algo para te contar, que aconteceu, que Deus fez comigo, essa geração gosta disso, a gente, às vezes, perde uma grande oportunidade, de fazer o casamento, da história de Deus, com o seu povo, e da história de Deus, conosco, na nossa, na nossa existência, no nosso tempo, na nossa cidade, para contar para as pessoas, para mostrar que Deus, continua, agindo, e atuando, na vida, das pessoas, três feitos de Deus, já contou para alguém, você gostaria, de contar para alguém, o que Deus fez, por você, essa semana, você gostaria, não precisa levantar a mão, você gostaria, de falar assim, olha, bem que eu poderia, fazer isso, eu poderia ter feito isso, já, outras vezes, mas você gostaria, de fazer isso, essa semana, e talvez você diga assim, ah, eu gostaria pastor, eu quero fazer isso, essa semana, na verdade, não só gostaria, eu preciso fazer isso, e talvez você, lá no coração, o seu coração, crie uma objeção, ou um elemento de subterfúgio, de fuga, dizendo, mas você não consegue, você é fraco, você tem medo, você é covarde, quantas vezes você, não conseguiu fazer, teve oportunidade para fazer, e não fez, eu quero te dizer, que ao final, eu quero orar por você, para Deus te dar coragem, para você fazer isso, essa semana, para você contar para alguém, para você, compartilhar com alguém, o que Deus, fez por você, o que Deus, está fazendo por você, para que as pessoas, saibam, que Deus, continua ativo, operando, graciosamente, poderosamente, na história, relembrar, meus irmãos, essa questão, do que Deus fez, sobre o início de tudo, para o povo, isso é pedagógico, isso é pedagógico, é didático, e isso é didático, para o povo, e serve, também, além de relembrar isso, serve para, estimular o coração do povo, relembrar como Deus, nos alcançou, tem, o objetivo, de nos conduzir, de nos gerar, ou de gerar em nós, um espírito de gratidão, e um espírito, de comprometimento, eu estou dizendo isso, porque, num segundo momento, que nós, voltarmos ao capítulo 24, de Josué, então, é bem provável, que eu não vou voltar mais a isso, mas, eu estou lançando as bases hoje, para você entender, o porquê que Josué, depois, então, no versículo 14, traz, essas palavras agora, desafiando o povo, nesse momento específico, aqui nesse texto, eu não poderia, deixar de frisar, também, antes, embora, fique um pouco longa, essa introdução, mas, você precisa acompanhá-la, e, e, perceber o embasamento, você vai perceber, que essa reunião de Josué, agora, ela tem a participação, não só dos representantes, mas, das tribos, há um volume, agora, mais ampliado de gente, no capítulo 23, não, nesse, não, você tem agora, um volume maior de gente, que comparece, e é interessante, que comparece num lugar, que é muito importante, para a história de Israel, em Siquem, esse lugar, isso aqui, não foi aleatório, eu não creio, que tenha sido aleatório, nesse momento, de renovar o compromisso, com Deus, sabe por quê? Porque um dos patriarcas, um, pelo menos um, tem também a história de Abraão, mas o de Jacó, é, enigmático, é que Jacó, depois de voltar da casa de Labão, depois de ser transformado por Deus, ele fixou, a sua residência, a sua morada, em Siquem, e não foi uma experiência boa, em Siquem, ali aconteceu tragédia, a filha de Jacó, foi violentada, e ali também, os filhos de Jacó, eles exterminaram os homens, daquela região, mas o que acontece mesmo, que é muito importante, para essa questão, de renovação, de compromisso, é que em Siquem, Deus apareceu a Jacó, e falou assim, Jacó, você precisa voltar, a Betel, lá naquele lugar, onde eu apareci, quando você fugia do seu irmão, quando você amedrontado, então, naquela noite, eu coloquei diante, de você, por meio de uma visão, uma escada, e você contemplou os anjos, que subiam e desciam, e Jacó acordou, naquela noite, lá atrás, e ele disse, contemível este lugar, Deus está neste lugar, contemível este lugar, e aí Jacó faz um voto a Deus, e ele fica, mais de 20 anos, volta, e não retorna a Betel, e aí em Siquem, Deus fala com ele, Jacó, volte a Betel, e cumpra o voto, que você me fez, só que Jacó, tem na sua memória, lembrança, da manifestação gloriosa, majestosa de Deus, naquele lugar, e aí Jacó reúne, as mulheres, os seus filhos, e fala assim, deitai fora, os deuses, que há entre nós, purificai, as vossas vestes, então, por que que eu estou trazendo isso, para você perceber, que este lugar, é um lugar, que é muito importante, na história do povo de Deus, é um lugar, onde o povo, renova o seu compromisso, com Deus, é um lugar, onde o povo, vai banir os ídolos, os falsos deuses, da sua bagagem, e passar por uma purificação, para andar na presença de Deus, em novidade de vida, em santidade, não dá para andar na presença de Deus, continuar andando na presença de Deus, com ídolos, no alforje, não dá para continuar na presença de Deus, com as vestes sujas, tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma medida, drástica, séria, e é nesse lugar, que Jacó, convida os seus irmãos, o seu povo, para essa, renovação de aliança, bom, depois dessa introdução longa, quase um sermão, uma introdução, já um sermão, aí você pode dividi-la depois, e compartilhar, com seus amigos, aí nós vamos, às quatro verdades, sobre essa retrospectiva, a primeira verdade, é Deus chamou, a segunda verdade, é Deus redimiu, a terceira verdade, é Deus levou, e a quarta verdade, é Deus doou, são essas quatro verdades, vamos vê-las, à luz do texto, então, bíblico, veja comigo, então, versículo de número 2, ao versículo de número 4, Deus chamou, então, Josué disse, a todo o povo, assim, diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naô, habitavam, da lei do Eufrates, e preste atenção nisso, e serviam, a outros, deuses, eu, porém, tomei, Abraão, vosso pai, da lei do rio, e o fiz percorrer, toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei, a descendência, e lhe dei Isaac, a Isaac, dei Jacó, e Esaú, e a Esaú, dei em possessão, as montanhas de Seí, porém, Jacó, e seus filhos, desceram, para o Egito, veja como que começa, o primeiro aspecto, ou o primeiro, primeiro bloco, da retrospectiva, ela começa com, o ancestral, de Israel, aquele homem, de quem veio Israel, de quem, se formou, uma nação, uma nação forte, uma nação, que haveria de ser, o luseiro de Deus, a testemunha de Deus, no mundo, e para os demais povos, o pai da fé, entretanto, o texto vai dizer aqui, que o pai da fé, era um idólatra, Abraão, era idólatra, com o seu pai, com o seu avô, com seus familiares, este homem, ele estava perdido, este homem, tinha os seus olhos, obscurecidos, este homem, se curvava, diante de ídolos, pensando que estava fazendo, a coisa certa, só que, num determinado momento, Deus soberano, Deus que havia, escolhido Abraão, Deus foi lá, e arrancou Abraão, do paganismo, o capítulo 12, do livro do Gênesis, vai dar conta disso, desse momento, quando Deus então, desafia, o coração de Abraão, e o que a gente percebe, que essa história de Abraão, que essa história, dos descendentes de Abraão, culminando com a formação, da nação de Israel, é uma história, que está conectada, a nossa história, às vezes a gente lê, essa história, e pensa que, num determinado momento, faz um corte, ficaram para lá, essas pessoas, e agora, deu-se um novo início, com um novo povo, que é chamado de igreja, não é assim, a igreja, nós que estamos aqui, somos a continuidade, a continuação, daquela igreja, é importante, que você, entenda isso, nós não somos, o povo, que surgiu, num determinado momento, e agora, é a bola da vez, de Deus, não, nós somos a continuidade, nós temos uma, conexão, só para você entender, Abraão, é o pai da fé, e por ser o pai da fé, ele é o pai, dos crentes, da antiga aliança, e dos crentes, da nova aliança, Abraão, unifica, essas, essas gerações, as gerações, do ontem, e a geração, do hoje, são unificadas, no crente Abraão, no nosso pai da fé, mas, o que que tem a ver, isso conosco, tudo a ver conosco, ele era um homem, alienado de Deus, distante de Deus, e aqui nós vemos, os dois lados da moeda, dois lados da moeda, no que diz respeito, a redenção, o primeiro lado da moeda, é que para o patriarca, sair do lugar, onde ele se encontrava, ele teve que receber, nova vida, eu vou repetir, para Abraão, sair do lugar, onde ele estava, para que ele, atendesse o chamado de Deus, para que ele pudesse, confiar em Deus, para que ele pudesse, obedecer a Deus, e descansar, na promessa de Deus, ele teve que receber vida, Abraão, estava morto, nos seus delitos, e pecados, quando era um idólatra, quando estava distante de Deus, ele não desejava a Deus, ele tinha religiosidade, isso é verdade, ele tinha, todos aqueles traços, visíveis, de uma religiosidade, que podia ser vista, de longe, por meio, das coisas visíveis, diante das quais, ele se prostrava, mas ele não tinha vida, não tinha desejo, por Deus, mas porque Deus, o escolheu, e o amou, antes da fundação do mundo, num determinado momento, na história, Deus, foi até Abraão, os primeiros passos, sempre é de Deus, Deus foi lá, onde ele estava, atolado, naquela idolatria, naquelas trevas, vivendo longe, de Deus, e fazendo tudo, que não agradava a Deus, e Deus então, regenerou Abraão, às vezes, a gente fica pensando assim, mas pastor, essa ideia de regeneração, a ideia do Novo Testamento, o Novo Testamento, ele só escancara, mas o método de Deus, no Novo Testamento, era o mesmo método do Antigo Testamento, Deus foi lá então, e gerou vida em Abraão, tirou o coração de pedra de Abraão, deu um coração de carne em Abraão, iluminou os olhos da mente de Abraão, mudou as disposições de Abraão, e uma vez que Deus deu vida a Abraão, habilitou Abraão, a crer nele mesmo, em Deus, a descansar em Deus, a confiar na promessa de Deus, Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, ele só fez isso, porque Deus deu vida a ele, esse é o primeiro lado da moeda, o que que isso tem a ver, isso tem a ver, além disso, que Deus o chamou eficazmente, quando Deus chama, quando Deus captura o coração e a mente, Deus chama irresistivelmente, Deus chama poderosamente, Deus chama graciosamente, e o ser humano responde a Deus, e vem para Deus, para estar com Deus, isso aconteceu com Abraão, ele foi chamado por Deus, para receber de Deus, salvação, e para ser uma testemunha de Deus, em sua geração, e para ser este grande homem, aconteceu isso, porque Deus o habilitou para tal, ele rompeu com seus deuses, ele rompeu com seus familiares, ele rompeu com aqueles laços, ele rompeu com aquela alienação, e agora, ele se move em direção a Deus, porque Deus agiu nele, bendito seja o Senhor, assim também tem sido conosco, assim também tem sido com você, ah, você não veio para o Senhor Jesus, porque de repente, você num determinado dia, acordou e disse, Eureka, agora encontrei, agora eu sei, porque quando isso aconteceu, quando você teve o start, teve porque Deus atuou no seu coração, ainda que você não percebesse, ainda que você não visse, o Espírito de Deus estava atuando, dando vida, para que você pudesse responder, o chamado de Deus com fé, e com obediência, o segundo lado da moeda, é que o patriarca, ele então agora, ele de fato crê, isso tem a ver agora, com a habilitação do Espírito de Deus, ele agora de fato, obedece a Deus, ele agora de fato, ele crê na promessa de Deus, e ele deixa tudo por Deus, e quer andar com Deus, ele rompe, e aquilo já não é mais custoso para Abraão, sabe por quê? Porque ele encontrou o verdadeiro tesouro, ele encontrou o Senhor Deus, e foi encontrado pelo Senhor Deus, maravilha, louvado seja o Senhor nosso Deus, isso tem a ver conosco, isso tem a ver conosco, escutem o que diz Francis Schaeffes, Francis Schaeffes falando sobre esse texto, ele diz assim, somos lembrados, de que não somos o que somos, por causa de uma herança piedosa, longa e sábia, nós viemos de um estado, de rebelião, diz Francis Schaeffes, individualmente irmãos, nós éramos, filhos da ira de Deus, nós não sabíamos, qual era a nossa verdadeira condição, saber quem éramos, saber o que Deus fez por nós, é algo que gera em nós, e no nosso coração, duas coisas, a primeira coisa, gratidão a Deus, Deus me chamou, Deus me salvou da perdição, a segunda coisa, é que Deus, quando a gente sabe quem, quando nós sabemos quem nós éramos, qual era a nossa condição, e o que Deus fez em nós, além de gratidão a Deus, isso gera compaixão para com o outro, para com aqueles que ainda estão perdidos, porque você pensa e fala assim, eu já estive como ele está, eu um dia estive longe do meu senhor, isso gera empatia, isso gera compaixão no coração do crente, para que ele possa levar o evangelho a outras pessoas, então o que acontece no primeiro bloco da retrospectiva, é Deus chamou, Deus chamou um homem, e de um homem ele forma uma nação, a segunda verdade é Deus redimiu, versículo 5 ao versículo 7, diz assim o texto, e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, então habitastes no deserto, por muito, por muito tempo, o primeiro é Deus chamou, o segundo na retrospectiva é Deus redimiu, venha se você, e no tempo da fome, finalmente depois de José, ser conduzido pela providência de Deus, e pela soberania de Deus, para estar no Egito, e se torna o segundo homem mais importante, mais tarde desceram, Jacó, e os seus filhos, e toda a sua parentela, e ali começa o povo de Deus se multiplicar, crescer, e o povo passa no Egito, cerca de 400, um pouco mais de 400 anos, só que nos últimos anos, nos últimos séculos da vida, do povo de Deus, dos descendentes de Abraão, a vida se tornou, se tornou amarga, e dura, faraó, que não conhecia José, impôs um trabalho forçado, humilhou o povo, massacrou o povo, exigiu o trabalho, dobrado do povo, a mesma produção, é de lá que vem, você que trabalha em alguma empresa, que tem que bater meta, é lá do Egito que vem esse negócio de bater meta, sabe, é de faraó, essas coisas, que você fica, vai perdendo até o cabelo, ou ficando com os cabelos brancos, e tem gente, eu tenho amigos que ficaram adoecidos, que trabalham com esse negócio de bater meta, então isso surgiu no coração de faraó, fique você sabendo disso, mas aqui nós temos agora, a redenção da escravidão, que foi um ato, poderoso de Deus, porque em um determinado momento, o povo lembrou-se da promessa, que Deus tinha feito ao patriarca Abraão, Isaac e Jacó, e o povo clamou ao seu Deus, implorou ao Senhor Deus, Deus viu o sofrimento do povo, e Deus desceu para ver a condição do povo, e Deus resolveu tirar o povo usando Moisés e Arão, seu irmão, e aí Deus manifestou aquelas pragas, detonou com os deuses, as divindades dos egípcios, e libertou o seu povo, e conduziu o seu povo vitoriosamente, abriu o mar vermelho, sustentou o seu povo, matou a fome do seu povo, alimentou o seu povo em todos os aspectos, e preservou o seu povo, Deus agindo na história, Deus redimiu o seu povo, da escravidão, e está conduzindo o seu povo, para a terra prometida, agora uma coisa importante, o ser amado por Deus, você precisa entender isso, o ser amado por Deus, ser alvo da graça de Deus, não te dá garantia que você, não vá sofrer na história, você precisa entender isso, isso é importante para gerar, musculatura espiritual em você, o ser amado por Deus, o ser atraído por Deus, o ser escolhido por Deus, o ser redimido por Deus, não lhe é garantia, que você não vá enfrentar, percalços, dificuldades, os descendentes de Abraão, são amados por Deus, Deus os ama, Deus os quer bem, mas eles estão no cativeiro, e ficam no cativeiro, durante um tempo, numa vida sofrida, e difícil, o sofrimento, para os filhos de Deus, em tantas vezes, são inevitáveis, eles vêm mesmo, eles não, não fazem uma agenda, para falar o dia que vão chegar, eles chegam, mas a questão é, você não está esquecido de Deus, Deus não se esquece de você, Deus não se esquece da promessa, Deus não deixou a sua promessa, dentro de um baú, Deus não, Deus tem memória, e Deus então, lembrou-se da promessa, e resolveu tirar, o seu povo, daquele lugar, tudo estava debaixo, do controle absoluto de Deus, da ação de Deus, e Deus agora, atua na história, e livra o seu povo, e conduz o seu povo, vitoriosamente, maravilhosamente, todas essas atuações, mostram, a graça de Deus, na história do seu povo, sabe o que é impressionante, sendo calvinista, Cris, e o Rafael Leandro, e o Neto, que trabalha na classe, as doutrinas, da maravilhosa graça, Deus sabe o que é maravilhoso, é que nessa redenção, teve que ter, derramamento de sangue, e lá no êxodo, no capítulo 11, quando Deus está para manifestar, a décima praga, e que Deus está transmitindo, as últimas instruções, de como que o povo, deve se portar, teve derramamento de sangue, Deus disse para o povo, então farei diferença, farei com que vocês vejam, com que os egípcios vejam, a diferença, entre vocês, e os egípcios, e o sangue, não foi derramado, no Egito, por todo o povo, não, o sangue, foi derramado, para com, as descendências, ou a descendência de Abraão, existe na Bíblia, expiação particular, sim, o sangue de Jesus, não é derramado, por todo mundo, não, eu queria dizer para você, que sim, mas não posso, porque a Bíblia, não me autoriza, quando Deus faz a redenção, teve que ter, derramamento, de sangue, do inocente, do animal, imaculado, e o derramamento, de sangue, foi em favor, daqueles que Deus amou, antes da fundação, do mundo, foi assim, e vai ser assim, o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo, e que foi imolado, o Filho de Deus, não derramou, o seu sangue, pelo mundo, derramou o seu sangue, em favor de muitos, e nesses muitos, quero crer, que você esteja, no meio desses muitos, Deus redimiu, Josué está, Josué tem uma capacidade, de síntese, ele não traz todos os detalhes, nós sabemos, por conta do registro, do êxodo, de números, de Levítico, de Euteronômio, nós sabemos, o que aconteceu, aconteceu muito mais, mas essas verdades, Josué não pode deixar escapar, então a segunda verdade, é Deus redimiu, a primeira é Deus chamou, Deus chamou, então Josué está encharcando, a memória, do povo, com essas verdades históricas, em terceiro lugar, Deus levou o povo, Deus levou o povo, veja aí versículo de número 8, ao versículo de número 10, diz assim, daí, eu vos trouxe a terra dos Amorreus, que habitavam da lei do Jordão, os quais, pelejaram, pelejaram contra vós outros, porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruístes de vós, levantou-se também, o rei de Moab, Balaque, filho de Zipó, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse, eu, porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim, vos livrei, da sua mão, aqui, ele faz, também, um resumo, das batalhas, antes do Jordão, as batalhas vencidas, as lutas, que foram travadas, com os reis, Seon e Og, antes do Jordão, antes deles, atravessarem, tiveram que vencer, estes povos, eles até queriam passar, sem travar essa batalha, eles pediram, na verdade, estes povos, deixa a gente passar, a gente não vai, tocar nas plantações de vocês, a gente vai, preservar tudo, a gente só quer passar, mas diz a Bíblia, que essas nações, que esses povos, saíram em direção a Israel, com espadas, para guerrear, e Deus, então, os entregou, na mão, do povo de Deus, Deus está com isso, levando o povo, quem assegura, que o povo, vai cruzar a faixa de chegada, que o povo, vai chegar lá, não é a competência do povo, não é a estratégia do povo, não é a habilidade do povo, esse povo, não é treinado em guerra, é Deus, os livramentos, ocorreram, continuamente, o tempo inteiro, Deus está trazendo, livramento para o povo, Deus está mostrando, que os embates, que se travaram na história, eles não podiam naufragar, eles não podiam sucumbir, porque Deus, é quem, os sustentava, oposições, diversas, mas aqui, nós vemos, duas oposições, nesse bloco, que Josué apresenta, dois tipos de oposições, tem a oposição, que se dá, por meio da espada, dos inimigos de Israel, que surgem com força, que tem já, a tarimba na guerra, e nas batalhas, eles vêm em direção a Israel, com espada, os reis, antes do Jordão, exemplificam, essa oposição, bélica, digamos assim, mas existe a segunda oposição, essa é sutil, é quando Balaque, contrata Balaão, um adivinho, para amaldiçoar, o povo de Deus, então você tem, a oposição, que se dá também, por meio do ensino falso, aliás, quando o povo de Deus, acolheu os ensinos, o povo de Deus não, os inimigos, acolheram os ensinos de Balaão, para que criasse armadilha, para que os filhos de Israel, casassem, com mulheres pagãs, e com homens pagãos, foi uma tragédia, foi uma desgraça, foi terrível, então você tem, as oposições, que ocorrem, por meio da força, do poder, digamos assim, bélico, e você tem, essa oposição, que ocorre, por meio do falso ensino, que quer, fazer com que o povo de Deus, se desvie, quem é que vai desbaratando tudo? Deus, Deus, que conhece todas as coisas, que sabe que aquilo, é pernicioso, Deus vem, e destrói, tudo aquilo, e o que que a gente vê é isso? ver nesse, nesse terceiro bloco, que o povo não sucumbe, que o povo não fica no meio do caminho, que o povo persevera, que o povo vai adiante, por conta de Deus, por conta daquilo, que mais tarde, o Senhor Jesus vai dizer, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará, da minha mão, aquilo que meu pai me deu, disse Jesus, é maior do que tudo, e da mão do pai, ninguém pode arrebatar, eu quero te dizer, nessa noite, que você foi escolhido, que você que foi chamado, que você, por quem Cristo derramou o seu sangue, você não vai se perder, você é de Deus, você tem o carimbo de Deus, aqueles que, ouviram o Evangelho, aqueles que creram em Jesus, sabe o que acontece com eles? diz a Bíblia, que eles são selados, com o Santo Espírito da promessa, Efésios capítulo 1, versículo 13, Deus os sela, se você já foi chamado, pelo Evangelho, você já é selado, com o Espírito Santo, você já é propriedade, de Deus, exclusiva de Deus, e sabe mais? Além de Deus selar, aqueles que foram amados, antes da fundação do mundo, e que foram chamados, pelos quais Cristo morreu, Deus concede, o Espírito Santo, como penhor, como garantia, da nossa herança, você sabe o que diz o texto? Nós fomos selados, com o Espírito Santo da promessa, e o texto diz assim, o qual, é o penhor, da nossa herança, até o resgate, da sua propriedade, em louvor, da sua glória, não vai dar errado, e o fraco nessa história, nessa relação, somos nós, quem poderia recuar, somos nós, mas Deus, gracioso e bom, chegou e disse assim, eu quero te dar uma garantia, que eu não volto atrás, que você vai perseverar, que você vai cruzar a faixa de chegada, toma o meu Espírito, oposições diversas, a você, eu queria dizer, que você não vai ter oposições nessa vida, vai ter, o diabo, e os seus demônios, não dormem, homens maus, haverão de surgir, falsos ensinos também, mas sabe de uma coisa, você não se perderá, o povo de Deus, não se perdeu, Deus os levou, ah, que coisa boa, por isso que, que no joelho, e na leitura, nessa semana, Deus não me deixou avançar, para o todo, porque eu não podia passar, sem deixar essas, essas pepitas de ouro, para o nosso coração, quarta verdade, a primeira verdade, vamos recapitular, Deus, chamou, a segunda, Deus, redimiu, a terceira, Deus, levou o povo em segurança, e, em quarto lugar, por fim, Deus doou, versículo 11, ao versículo 13, diz assim, passando vós o Jordão, agora do outro lado, do Jordão, passando vós o Jordão, vindo a Jericó, os habitantes de Jericó, pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os eteus, os digarzeus, os eveus, os jebuzeus, porém, os entreguei, nas vossas mãos, enviei vespões, adiante de vós, que os expulsaram, da vossa presença, bem como os dois reis, dos amorreus, e isso não com a tua espada, isso não com a tua espada, preste atenção nisso, isso não com a tua espada, nem com o teu arco, dei-vos a terra, em que não trabalhastes, cidades, que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas, e dos olivais, que não plantastes, Deus, Deus então, agora, Josué, finaliza, para criar essa base, para desafiar o povo, a partir do versículo 14, falando, Deus doou, tudo que vocês têm, tudo, tudo que vocês têm, tudo que vocês estão, usufruindo, é resultado, da doação, de Deus, foi um presente, de Deus, foi uma dádiva, de Deus, foi ele, quem presenteou, vocês, então veja só, a retrospectiva, que começa, mostrando o início, a origem, com o ancestral de Israel, com Abraão, e agora, ele avança, e fala, que no todo, na coletividade, tudo que aconteceu, desde o início, lá com Abraão, e que vem perpetuando, se manifestando, na história, e na formação, da nação inteira, é fruto, de uma única coisa, graça, graça de Deus, o histórico, de Abraão, e dos descendentes, de Abraão, não é um histórico, elogioso, de virtudes, ímpares, sem iguais, não é, porém, isso faz, com que a graça, ainda fique, mais exaltada, para que não haja, espaço, no nosso coração, para a vanglória, para bater no peito, e dizer, aí eu fiz, não, 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 não tem isso, deixa eu te dizer, uma coisa, talvez a sua vida, não seja, marcada, por um histórico, pregresso, nada belo, pelo contrário, a coisa é feia, é escura, vergonhosa, talvez você, tem vergonha, de compartilhar, toda vez, que eu estou lendo, a escritura, deparo com a verdade, gloriosa da graça, de Deus, toda vez, que eu estou, em momento, de adoração a Deus, que escuta, aquelas canções, que destacam, o que Cristo fez, por mim, e como eu estava, meu coração, se derrete, diante de Deus, porque eu sei, de onde eu vim, eu sei, de onde ele me tirou, eu sei, quem eu era, eu sei, qual era a minha reputação, e ela, eu posso garantir, não é nada bonito, de se ouvir, não é nada deleitoso, para se ouvir, eu sei, o quão perdido eu estava, mas eu sei, o que ele fez, em mim, por mim, eu sei, que foi a mão dele, que foi lá, e me arrancou, das garras de satanás, do mundo, e de mim mesmo, e me transportou, para o reino, do filho, do seu amor, eu sei, quem eu fui, eu sei, quem eu era, eu sei, qual era o caminho, no qual eu trilhava, e eu sei, onde ele me trouxe, e me colocou, eu sou dele, talvez a sua história, se assemelhe a minha, ou talvez, é pior do que a minha, não importa, a graça de Deus, pode mudar tudo, e doar, tudo do que você precisa, Deus doou, tudo, tudo é de vocês, tudo é de vocês, não foi em razão, da espada de vocês, não foi em razão, do arco de vocês, não foi em razão, da sapiência de vocês, nada disso, foi eu que fiz, foi eu que doei, para vocês, foi isso que Deus fez, na cruz, por nós, de uma vez, por todas, eu termino lendo com vocês, abra aí, eu penso que, Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10, reproduz isso, numa nova, numa linguagem, na nova aliança, e com esse texto, eu encerro, eu penso que, é um modo, de pegar tudo isso, que nós vimos, na história da redenção, e agora, na ordem da salvação, e colocar para a gente, então acompanha aí, como que era eu e você, e o que que aconteceu, ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos, e pecados, Efésios, capítulo 2, tá gente, nos quais andastes, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, da potestade do ar, do espírito, que agora atua, nos filhos da desobediência, entre os quais também, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, bendito mas, olha o bendito mas aí, mas, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, com que nos amou, estando nós mortos, em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos, e juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar, nos lugares celestiais, em Cristo, para mostrar, nos séculos vindouro, a suprema riqueza, da sua graça, em bondade, para conosco, em Cristo Jesus, vamos juntos, versículo 8, porque pela graça, sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém, se glorie, pois somos feituras, dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais, Deus de antemão, preparou, para que andássemos, nela, sabe qual é o resultado final, é a glória celeste, nós cruzaremos, a faixa de chegada, em o nome, de Jesus, amém. Amados irmãos, nos preparando para momento em que vamos receber, o sacramento da terra,